Caldeirão fervendo em Cajazeiras E não só pelo tradicional calor escaldante do sertão Mas por conta da torcida do Atlético que foi em peso apoiar o time contra o Campinense Silêncio mesmo só no minuto para homenagear o meia-miutinho antes da bola rolar Porque a partir daí, o que se viu foi um verdadeiro bombardeio alviazul para cima da raposa Pressão total Tanto que logo aos seis minutos, Duílio explorou o lado direito A defesa ainda se esforçou, mas não conseguiu evitar o gol de Mosquito Trovão 1 a 0 O Campinense sentiu o golpe, dando mostras de que não estava bem na partida Mesmo assim, quase chegou ao empate nesse lance de Augusto Do outro lado, os donos da casa seguiam infernizando e tendo em Mosquito a principal peça ofensiva O perigo era constante para os lados rubro-negros Até que a parada técnica veio como um alento para o treinador Paulo Foiani Que decidiu fazer logo duas mudanças antes dos 30 minutos do primeiro tempo Fernando Pires e Charles entraram nas vagas de Duda e Felipe Ramon Só que pouco adiantou Aos 36 minutos, Mosquito foi lançado no meio da defesa Com tranquilidade e habilidade, praticamente entrou com bola e tudo Mosquito, Atlético 2 a 0 Ainda antes do intervalo, o Campinense esteve perto de diminuir Mas terminou o primeiro tempo em um prejuízo tremendo Aqui é difícil demais jogar contra o time considerado pequeno A gente ali entrou no primeiro tempo que eu acho que para esquecer, para deixar lá para trás O intervalo foi de quase uma hora por conta de uma queda de energia Na volta, o que mais chamou a atenção foi o susto dado pelo zagueiro Wesley Até a ambulância entrou em campo Mas o atleta voltou ao jogo A maior posse de bola da segunda etapa foi do Campinense Mas pouco produtiva O Atlético também criou bons lances e chegou perto do terceiro gol Hoje a gente, fomos felizes nesta noite de sair com os três pontos Agora é pensar num adversário difícil que vai vir na quarta-feira também, que é o Paraíba Para que a gente também possa sair com esses três pontos Um jogo definido no primeiro tempo Atlético de Cajazeiras 2 Campinense 0 no estádio Perpetão Nós perdemos para nós mesmos, no primeiro tempo Tudo aquilo que foi falado no vestiário, na preeleição O professor mostrou todas as deficiências, as virtudes do nosso adversário E mesmo assim a gente foi surpreendido naquilo que a gente já tinha visto Acho que o campeonato mostrou que está mais forte ainda o Paraíba em 2017 E isso é para a gente se ligar também Não pode entrar sonolento como foi o primeiro tempo Primeiro tempo, muita desatenção Desligadíssimo do jogo E fomos surpreendidos No segundo tempo não No segundo tempo a gente conseguiu dominar Trabalhar um pouco mais a bola E até criamos alguma situação do gol Mas isso é um ponto de alerta para a gente ter mais atenção E iniciar os 90 minutos do início ao fim E ligar o tempo inteiro Obrigado 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 Obrigado